Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E um gritzinho solo, finalmente um gritzinho solo decente aí Pra gente poder tá fazendo graças a um francêsinho safado Que tá dando muito prejuízo aí pra Rockstar, o Tuto Facile France A descrição do vídeo aí, tá o vídeo original do Tuto O vídeo é exclusivo dele, tá ele que fez esse vídeo O gritzinho solo aí funcionando pra gente tá duplicando qualquer veículo Vamos passar já os detalhes aí do gritz pra vocês Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece também de visitar nossos canais parceiros E se inscrever lá também, que a turma tem apoiado tanto aí O canal Father Game, beleza? Na descrição aí do vídeo também, galera, tá o link do nosso grupo do WhatsApp Que tá top demais Já estamos com quase 100 membros lá Entra lá pra você poder conseguir amigos pra fazer suas missões E quem sabe até ajudar a gente aqui nas gravações Quando precisar de uma ajuda de um amigo, beleza? Então é isso aí, vambora pro vídeo É isso aí, cambada Tamo aí de volta, gritz solo Pra você tá duplicando qualquer veículo A gente vai tá duplicando o LG Retro Personalizado, beleza? Tem a notícia boa aí que é um gritz solo Você não vai precisar do seu amigo pra te ajudar Sozinho você vai fazer esse gritz Você só precisa ter amigo pra você tá usando a questão do Joy Que você vai ter que dar nele Mas é um gritz solo A notícia ruim é que se você não for um magnata aí no GTA Se você for um cobrão, você não vai poder fazer esse gritz, por quê? Esse gritz você precisa ter o complexo cheio de veículos O meu já está cheio de veículos E aqui no complexo tem que estar o veículo que você vai substituir No caso eu vou me utilizar aqui do LG RH8 Vocês estão vendo aqui ó Aqui eu tenho vários LG RH8 e não tenho nenhum LG Retro Personalizado No final do glitch eu vou mostrar pra vocês que eu vou ter um LG Retro Personalizado Então meu complexo está cheio e tem aqui o meu LG RH8 que eu vou estar fazendo a substituição aí pelo veículo novo Você precisa ter o Avenger galera Olha o meu Avenger aí Por isso que eu falei que é um glitch apenas para magnata Porque o pau-brão não vai conseguir fazer infelizmente E você precisa ter o seu escritório e pelo menos uma garagem executiva galera beleza? Pelo menos uma garagem executiva Na sua garagem executiva tem que estar o veículo que você vai fazer a duplicação beleza? E outra coisa Lá ela tem que estar cheia de veículos Não pode estar com nenhuma vaga sobrando tá certo? Tem que estar cheia de veículos Outro detalhe importante aí pra vocês Eu estou aqui na sessão de convite beleza? Esse glitch está funcionando na sessão de convite Você precisa ter todos os serviços Sabe aqueles serviços que ficam aparecendo aqui? Você tem que tirar aquele esqueminha do ocultar aqui Tem que estar aparecendo todos os serviços aqui pra vocês Eu vou estar mostrando já aqui Como eu estou dentro do complexo não está aparecendo Se não estiver aparecendo pra vocês Você vai ter que alterar isso no menu de interação tá? Primeira coisa que você vai fazer O carro que você vai perder Que é esse LGRH8 Nós vamos estar saindo com ele lá pra fora do complexo beleza? Estou saindo com ele pra fora Já estou com ele aqui fora Você vai estar deixando ele aqui Tanto faz a localização Mas eu vou deixar o meu aqui ó Beleza? Saí dele E eu vou entrar a pé dentro do meu complexo Agora o que eu falei pra vocês Tá vendo? Todos esses serviços tem que estar aparecendo pra você no mapa ó Tá vendo? Vocês viram que lá de dentro do complexo Não estava aparecendo pra mim Tem que estar aparecendo todos esses serviços tá? Se você tiver ocultado e não se lembra onde que faz isso É aqui ó Opções de ocultar Aí serviços você deixa aqui em personalizado Tá vendo? Se tivesse ocultado Não ia estar aparecendo Outra coisa Você precisa estar com o modo de mira diferente Tá? Tá vendo ali que o meu Está no mira livre assistida Tá? Na descrição do vídeo aí Tem um modo de como você está alterando a mira Se você não sabe ainda lá no modo história Ou no criador Você consegue estar alterando Beleza? Se você achar Se tiver dúvida Vai no nosso vídeo aí Que tem aí como você fazer isso Então vocês viram que eu deixei meu LG RH8 Lá do lado de fora E agora estou entrando a pé Aqui dentro do meu complexo Beleza? Então complexo cheio E dentro do complexo O veículo que você vai perder Você sai com ele lá pra fora Deixa ele lá fora Beleza? Entrei aqui dentro galera Você é importante Você vai ter que estar dando joy no seu amigo Eu não posso Não consigo gravar a tela do meu menu PS Pra estar mostrando pra vocês lá O momento que eu vou seguir o meu amigo Então estou deixando na tela agora Vocês estão vendo A foto de como que é Essa questão do joy É importante que você teste antes de fazer Porque na primeira vez demora Então na segunda vez Vai ir mais rápido Eu já testei Já Como eu estou mostrando aí na foto pra vocês Você vai ter que deixar nessa tela Pra você estar entrando na sessão do seu amigo Então no momento que eu falar pra vocês aqui Agora eu vou dar o joy no meu amigo Eu estou indo lá No meu amigo Como vocês estão vendo E vou apertar pra entrar na sessão dele Isso que é Estar dando o joy Beleza? Já deixamos o carro lá fora Agora a gente vai estar indo Dentro do Avenger O veículo que eu vou estar duplicando É um LG Retro Que está na garagem executiva 2 Beleza? Lá eu tenho dois LGs Retro E vocês viram que aqui Eu não tenho nenhum Então beleza Entrei aqui dentro do meu Avenger Às vezes dá uma bugada aqui Vamos esperar entrar Like no vídeo aí hein galera Dá like no vídeo Que é muito importante pro canal E se inscreve aí Se você não for inscrito Você vai chegar aqui Nessa porta Pra poder ir lá pro cockpit aqui Da bagaça do Avenger Vai ficar com essa tela Aparecendo ali Beleza? O que vai acontecer agora? Eu vou apertar meu botão PS Duas vezes Que eu já deixei no jeito Você do Xbox One É a mesma coisa Você vai ter que seguir Teu amigo lá Eu vou estar lá Dando aquele joy No meu amigo agora Vocês vão ver Que eu vou aparecer novamente Direto aqui Não vai aparecer pra vocês Então agora Nesse momento Eu vou estar dando o joy Lá no meu amigo Quando eu voltar pra sessão Novamente Rapidamente eu vou apertar o X Pra confirmar aqui Pra entrar no cockpit Beleza? Tudo bem? Então eu vou apertar o joy E vou entrar na sessão do meu amigo Quando voltar Eu vou apertar pra entrar aqui Vou apertar o X Vou fazer isso agora Beleza galera Fiz isso agora E confirmei com o X Agora eu vou esperar Vai dar essa primeira tela Pra mim aqui ó Deu essa primeira tela Eu confirmo E a segunda eu nego Beleza? Ó Deu errado aqui Tá vendo? Meu timing não foi rápido o suficiente Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um corte Apesar que eu não vou cortar não Eu vou sair agora Aqui de dentro da Verge Vamos lá Tá vendo? Pode acontecer É essa hora que você tem que ir rápido Vamos voltar lá atrás Ó Voltei Beleza Vamos lá Acho que é bom a gente dar Um ou dois segundos aí Vamos lá Ó Então vamos lá galera Ó Vou ficar aqui ó Tô deixando na sequência Pra vocês verem Vou apertar o botão PS E vou dar o join no meu Beleza galera Agora deu certo Ó Confirma a primeira E nego a segunda Eu vou bugar aqui do lado de fora Beleza? Então beleza Buguei aqui do lado de fora Vocês viram lá O esqueminha que a gente fez Eu vou apertar aqui Meu botão Optus Aperto aqui meu interativo O X né E o interativo Pra aparecer o mapa Na minha garagem executiva Que tá aqui Eu vou me utilizar dessa missão aqui ó Vou entrar nela Para aqui a setinha em cima Beleza? Aí Aqui no PS4 Eu vou apertar o quadrado Tá? Aí no Xbox One Não lembro qual é o botão Você aperta o botão Pra você iniciar o serviço Tá aparecendo na parte de baixo Aí do seu vídeo Ó Beleza Tem certeza que é desejar Esse serviço sim Vamos lá Assim que eu entrar na tela De lobby do serviço Eu vou apertar meu botão PS Maravilha Vou hospedar Eu vou apertar o botão PS Novamente E vou seguir de novo Dando joy meu amigo Olha lá ó Carregou de novo no meu amigo Beleza? Dei o joy no meu amigo Confirma a primeira tela Nego a segunda Vocês vão ver Que bug louco Que vai acontecer agora aqui Aí ó Olha aí galera Vocês tão vendo Que eu tô todo bugado Eu já tô aqui na sessão Beleza? Já tô aqui na sessão Agora o que que eu vou fazer? Tá vendo que a minha tela Tá toda bugada aqui Agora eu vou pegar Algum veículo desse De rua ó Vamos pegar algum aqui ó Parece que tá vindo algum aqui Tomar cuidado aí Pra não morrer ó Beleza? Vamos pegar esse veículo aí ó Agora eu vou pra minha garagem executiva ó Beleza? Vamos lá Tô indo pra minha garagem executiva A minha garagem executiva é a 2 tá? Que eu vou fazer o glitch ó Beleza? É a 2 Confirma aqui com o X Pra substituir E não faço mais nada galera Às vezes isso demora um pouco Vocês tão vendo ó Já começou a carregar Tá vendo? E meu controle tá vibrando aqui Agora eu espero Ó lá Sair dentro Dentro da minha garagem executiva Galera Beleza? Só confirmei ali A tela preta o X pra entrar E não fiz mais nada Mais nada Mais nada Então beleza Tô aqui dentro Vocês tão vendo que eu tenho Dois LEDs Retro personalizados Eu vou pegar Apesar que eu tô ó Infelizmente eu tô sem meu LED Aqui com o placa liso Eu vou pegar esse LED roxo aqui Tá? Vamos tá pegando esse LED O que que você vai fazer agora? Você não vai sair lá pra fora Você vai apenas apertar o botão pra direita Pra tá indo na oficina Da sua garagem executiva Beleza? Tô vindo aqui pra oficina Esse é o carro que eu vou duplicar Eu tô aqui na oficina Eu vou fazer algum tipo de alteração nele Tá? Qualquer coisa Eu vou vir aqui no para-choque Ó Vou mudar o para-choque dele aqui Beleza? Você pode também Tá só mudando a placa Eu gosto Pra garantir Pra garantir Eu vou tá fazendo mais algumas coisas Ó Suporte Vou mudar esse suporte Tá vendo? Só pra garantir o salvamento E vou mudar aqui a cor da placa também Acho que eu vou mudar até aqui O... O spoiler dele Ó Vou pôr esse outro spoiler Beleza? Feito isso Você vai voltar aqui E você vai voltar pra garagem executiva Veja que a garagem tá bugada Tá zero ali Não tá aparecendo a garagem 2 Vamos voltar pra garagem executiva Você não pode sair lá pra fora Beleza? Então tamo voltando pra garagem executiva O carro já vai tá praticamente duplicado Galera O que você vai fazer agora? Desce dele E você vai sair A pé pro térreo O carro Vocês viram aqui Que eu tenho apenas 2 L's de retrô Aqui nessa garagem Beleza? Os meus 2 L's de retrô Vão continuar aqui Vou subir aqui pra mostrar pra vocês Olha lá Eu não tenho nenhum outro L's de retrô Aqui ó Tá vendo? Ali tá um outro carro Não é o L's de retrô Eu tenho apenas 2 L's de retrô Nessa garagem aqui Beleza? Olha lá Só tenho esses 2 L's O resto é uma coleção de Osiris Agora a gente vai sair De a pé lá pro térreo E vocês vão ver que bug louco Que o carro Ele vai aparecer no mapa Pra mim Vocês lembram? Ó É... Saí para o térreo Vou sair sozinho aqui A pé pro térreo Vocês lembram que o veículo Que tava do lado de fora No início do glitch Era o L's RH8 Beleza? Olha lá O meu veículo tá no minimapa Ó, agora eu vou abrir o mapa Vamos ver onde ele saiu Ó, ele saiu perto Tá vendo? Ele tava lá perto do meu complexo Ele saiu perto daqui Então vamos tá indo até lá E eu vou mostrar pra vocês Que é o L's de retrô personalizado Que a gente acabou de duplicar E depois eu vou tá ligando Por aqui pro meu mecânico E vou mostrar pra vocês Que lá no meu complexo Que eu tinha apenas L's de RH8 Agora a gente tem O nosso L's de retrô personalizado Duplicado, galera Beleza? Ó, como tá vindo aqui Ó, e vocês vão ver Que glitchzinho solo Funcionando Glitch do Tuto Francesinho Sem vergonha Já deve tá pedido Pela Rockstar Pro FBI Porque não é possível Esse homem dá muito prejuízo Pra Rockstar Olha nosso carro aí, galera Ó, olha nosso carro aí, galera Ó E agora vamos mostrar pra vocês Aqui, ó Vou tá ligando no mecânico Glitchzinho solo Funcionando, beleza? Deixa seu like no vídeo Aproveita Duplica aí quantos veículos Você quiser Porque do jeito que tá aqui É... Deixa eu só mostrar pra vocês Aqui, ó Garagem executiva 2 Beleza, ó Olha lá, ó Dois L's de retrô personalizado Aqui, ó Tá vendo? Dois L's de retrô São meus dois L's E olha o complexo Olha o complexo Cadê aqui no complexo? L's de retrô personalizado Eu só tinha L de RH8 lá Glitch solo Funcionando É esse carro Que vocês estão vendo aqui Que tá lá no complexo Aproveita Duplica aí Quantos veículos você quiser Que o glitch tá funcionando, galera Tá funcionando Beleza? E aqui é só isso Se você quiser aqui Se você quisesse Fazer vários veículos Fazer a duplicação dele Em massa Você pode pegar E só voltar pro seu complexo E sair Fazer novamente o glitch Com o L's de RH8 Que tá lá dentro do complexo E ir repetindo E repetindo E ir duplicando Vários veículos Beleza, galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal Beleza, galera? É isso aí Eu fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho